Saudações a quem me assiste. Meu nome é João Alberto Stefan Monsberg. Faço esta apresentação na modalidade OBS Estúdio, portanto, sem a imagem de apresentador. O trabalho intitula-se em busca de uma educação decolonial desde a academia e conta com a coautoria de Otávio Nogueira Balzano. Foram realizadas três pesquisas na Unilassale. Por uma proposta pedagógica na perspectiva da educação intercultural decolonizadora de minha autoria, a formação docente a partir de currículos decoloniais, Análise de Experiências de Instituintes em Cursos de Pedagogia na Via Iala, do Dr. Henry Fux, e o Ensino do Futebol na Perspectiva Decolonial, Desgastando a Produção de Sujeitos Pés de Obra, da Formação na Educação Superior aos Clubes Esportivos, do Dr. Otávio Balzano. O problema de pesquisa utilizado neste estudo é como decolonizar a educação no Brasil. E o objetivo é refletir sobre as três produções, as quais se articulam via interculturalidade, ou seja, na perspectiva decolonial. A proposta pedagógica, o currículo e a formação de estudantes atletas. A metodologia utilizada neste trabalho é estudo de cunho analítico exploratório sobre as três pesquisas, tendo como referencial teórico princípios e pressupostos da teoria decolonial e preferencialmente de pensadores latino-americanos. A colonialidade se expressa em três dimensões. A colonialidade do saber, que envolve o conhecimento, a colonialidade do ser, os sujeitos, e a colonialidade do poder, tanto político quanto econômico, que hierarquiza grupos humanos e lugares diferentes dos de hegemonia eurocentrada. A decolonialidade é um movimento baseado em um pensamento ou outro. É uma episteme outra, outra racionalidade, outro modo de pensar. Desde outro lugar, outra geografia, outras culturas. E promove ações e práticas que contribuem para a decolonização do saber, do ser e do poder. Já interculturalidade é estratégia para a decolonialidade. Propõe a transformação da realidade em termos éticos, políticos e epistêmicos via educação, o que remete para a questão da formação dos sujeitos em todas as instâncias educacionais. Resultados e discussão apontam que a interculturalidade se constitui em estratégia viável para a decolonização da educação, em especial os currículos, escolar e acadêmico, contrapondo-se à racionalidade moderna colonial eurocentrada ainda vigente no Brasil. Propõe-se decolonizar o saber, o ser e o poder. Em outras palavras, uma educação intercultural decolonizadora implica decolonizar conhecimento, subjetividades e história. A educação intercultural, entendida como caminho para a efetiva decolonização da educação no Brasil, interculturalizar para decolonizar, questionar sistemas, normas, conceitos, conteúdos, práticas e posturas e atitudes presentes na ação docente e nas instituições educacionais. As três pesquisas abordam temas específicos que dialogam entre si via interculturalidade. Conclui-se que é necessário investir na formação de docentes e discentes na perspectiva decolonial, preparando cidadãos para que sejam capazes de compreender, intervir e transformar a realidade em que vivem. Sigamos. Um mundo, outro é viável.